Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Esse é o primeiro game da história que tem uma criança de um ano. Dança, amor. Cara, eu acho que não vai. Eu não sou muito, eu não sou muito, eu não sou muito. Eu não sou muito. Eu quero uma cara na boca do Gabriel. Pra vocês entenderem, o cachorro do bloco está atrás do bloco também na cara do Gabriel. Tipo, que porra é essa? Dança, amor. Papai está dançando estranho, né? Papai está dançando crazy, e a galera está dançando fight. Vai virar uma batida louca aí. Por que eu compro a camisa disso? Por que você não viu que eu não sabia lá? Por que você está dançando? Agora não chega a ver. Um breca do outro. Um breca do outro. Um breca do outro. Um breca do outro. É isso? Eu quero ver que aquele meu pai tem um velho que chamou o quiso não sei exatamente o que ele faz. Troca, troca, cheia! Alucinógenos! Assim, o que é o jogo de arquivo? Não é um jogo técnico. Vamos lá. 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 Parabéns. Vamos lá. Parabéns. Parou a gravação. Diga um tchau, criança. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.